Rasgue a sanfoneira Eu vou beber, eu vou beber, pode tocar no paredão Que hoje eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber Hoje tô curtindo, eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber, já regulei meu paredão Já testei o meu gravão, já tá tudo preparado Hoje é sexta-feira, é dia de zoeira, hoje eu tô mais gelada Já fechei com as meninas do poço de gasolina, já tá tudo combinado Eu vou abrir o porta-malas, eu vou botar o meu swing Aqui ninguém fica parado Eu vou abrir o porta-malas, eu vou botar o meu swing Aqui ninguém fica parado Pode tocar no paredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Hoje tô curtindo, eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Pode tocar no paredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Hoje tô curtindo, eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Um alô e pra mamas, três show Verdelândia, Minas Gerais, hein? É moral demais Vambora balançar, vambora balançar Uh! Pode tocar no paredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Hoje tô curtindo, eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Pode tocar no paredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Hoje tô curtindo, eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Já regulei meu paredão, já testei o meu gravão Já tá tudo preparado Hoje é sexta-feira, é dia de zoeira Hoje tô mais gelada Já fechei com as meninas do poço de gasolina Já tá tudo combinado Eu vou abrir o porta-malas Eu vou botar o meu swing É que ninguém fica parado Eu vou abrir o porta-malas Eu vou botar o meu swing É que ninguém fica parado Pode tocar no paredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Hoje tô curtindo, eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Pode tocar no paredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Hoje tô curtindo, eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Dá-lhe só a florzinha Uh, vem, vem, vem E tá gostoso, gostosinho É o de São Ferraz do volume 2 Tá ao vivo, negão Vai, vai Todo mundo massa É pra tocar no paredão de som É o de São Ferraz do volume 2 Todo mundo é massa Todo mundo é massa Todo mundo é massa A galera se agita quando o Ferraz passa Todo mundo é massa Todo mundo é massa Todo mundo é massa Todo mundo é massa A galera se agita Vem, vem, vem A galera da zoeira Todo mundo é massa Turma da bebedeira Todo mundo é massa As perigate de plantão Todo mundo é massa Os que curtem o forrozão Todo mundo é massa Os cabra raparigueiro Todo mundo é massa Os casados e os solteiros Todo mundo é massa E os carros de som Todo mundo é massa E se tocar no paredão Aí fica massa Todo mundo é massa Todo mundo é massa A galera se agita Quando o Ferraz passa E uma loia pro meu parceiro Eloísio Santos Da rádio Mega Onda 101,7 Matias Cardoso Vem Judo e misturado Com o São Ferraz É show Todo mundo é massa Todo mundo é massa A galera se agita Quando o Ferraz passa Todo mundo é massa Todo mundo é massa A galera se agita Quando o Ferraz passa Todo mundo é massa Todo mundo é massa A galera se agita Quando o Ferraz passa Todo mundo é massa Todo mundo é massa A galera se agita Vem senhor A galera da zoeira Todo mundo é massa Turma da bebedeira Todo mundo é massa As perigate de plantão Todo mundo é massa Os que curtem o forrozão Todo mundo é massa Os cabra raparigueiro Todo mundo é massa Os casados e os solteiros Todo mundo é massa, e os carros de som Todo mundo é massa, e se tocar no paredão Aí fica massa, todo mundo é massa Todo mundo é massa, a galera se agita quando o Ferraz passa Todo mundo é massa, todo mundo é massa A galera se agita quando o Ferraz passa Todo mundo é massa, todo mundo é massa A galera se agita quando o Ferraz passa Todo mundo é massa, todo mundo é massa A galera se agita, venha, venha! Música Malô aí pro meu parceiro, Rogério Lopes, da cidade de Verdeinândia, Minas Gerais, hein? Ei, tchau! Uh! Bora balançar, bora balançar Música E chama a gostosona pra dançar E faz a danadinha remexer Se você testar o forrozeiro Com o som dos teclados vai fazer você mexer E chama a gostosona pra dançar Faz a danadinha remexer Se você testar o forrozeiro Com o som dos teclados vai fazer você mexer Pega essa danada, leva ela pro cantão Comece a dançar e não pare mais não Aperte as suas pernas e tremei a coxa dela Faz ela remexer e tira a poeira do chão Ou pega essa danada, leva ela pro cantão Comece a dançar e não pare mais não Aperte as suas pernas e tremei a coxa dela Faz ela remexer e tira a poeira do chão Eita, é o de Sol Ferraz, volume 2, é pra tocar no paredão, viu? E o contato para shows é 038-99214-3657 Chama a gostosona pra dançar, faz a danadinha remexer Se você testar o forrozeiro, com o som dos teclados vai fazer você mexer Chama a gostosona pra dançar, faz a danadinha remexer Se você testar o forrozeiro, com o som dos teclados vai fazer você mexer E pega essa danada, leva ela pro cantão, comece a dançar e não pare mais não Aperte as suas pernas e treme a coxa dela, faz ela remexer e tira a poeira do chão Pega essa danada, leva ela pro cantão, comece a dançar e não pare mais não Aperte as suas pernas e treme a coxa dela, faz ela remexer e tira a poeira do chão Vambora, vambora já! Música 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 É o de São Ferraz, volume 2, e é pra balançar, viu? Música Música Oh, fica amor, por favor, não diz de amor Fica junto que contigo eu me acabo Pois o teu cheiro, teu sabor me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Música Vem bailar, vem dançar, solte o corpo Como é bom ter você comigo, amor em mim Te pegar, te abraçar, te cheio de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor Música Música Malô aí pra galera de porteirinha, que curte o nosso som Aproveitar e mandar um alô também pro meu parceiro, Elson Moraes Sucesso em todo o Brasil, hein? Show! Música 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 Alô, dono do bar, puxi uma moda E hoje eu vou me embriagar E desço mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Música 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 Faz uma semana e eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagens, você visualiza Mas você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar, puxi uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desço mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar, puxi uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desço mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar, coloca mais uma Que hoje eu vou beber até cair, viu? Música Ô, venha, venha, senhor Uma loiva, meu parceiro Peixe nos teclados Junto e misturado com o Hudson Ferraz É show demais, hein? Música Faz uma semana e eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagens, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar, puxi uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desço mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar, puxi uma moda Que hoje eu vou embriagar Que desço mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Traz cachaça pra minha mesa Música 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 E hoje a farra é por conta nossa Vem pro meu balanço que hoje é farra É farra é farra Vem pro meu balanço a batida é massa É massa É massa é massa Vem pro meu balanço que hoje é farra É farra é farra é farra Vem pro meu balanço a batida é massa É massa é massa é massa é massa Hoje tô de boa hoje tô legal Hoje eu tô curtindo no maior astral Hoje eu tô de boa, hoje tô legal, hoje eu tô curtindo no maior astral Pode vir, pode chegar, o swing da sanfona vai fazer você dançar No sanfoneiro, pros folha, retado no solinho do Ferraz Aqui ninguém fica parado, venha, venha, venha O alô aí pro meu parceiro, Paulinho Moral Junto e misturado com o Tom Ferraz, viu? Vem, 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 vem Vem pro meu balanço que hoje é farra, é farra, é farra Vem pro meu balanço que a batida é massa, é massa, é massa, é massa Vem pro meu balanço que hoje é farra, é farra, é farra Vem pro meu balanço que a batida é massa, é massa, é massa, é massa Hoje eu tô de boa, hoje tô legal, hoje tô curtindo no maior astral Hoje tô de boa, hoje tô legal, hoje eu tô curtindo no maior astral Ou pode vir, pode chegar, o swing da sanfona vai fazer você dançar O sanfoneiro pôs folha retado no solinho do Ferraza Que ninguém fica parado, venha, venha, venha O aloe pro meu parceiro, Jamaica do forró Junto e misturado com o de São Ferraz, é show! É hoje que eu vou encher a cara, pra esquecer os preconceitos de mané Eu hoje vou sair fazendo zoeira, vou cair na bagaceira, vou dormir no cabaré É hoje que eu vou encher a cara, pra esquecer os preconceitos de mané Eu hoje vou sair fazendo zoeira, vou cair na bagaceira, vou dormir no cabaré Tem um bestinha dizendo que eu não canso, que eu sou desafinado, que só levo blá 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 Enquanto isso meu cedo tá aí vendendo, todo tá querendo deixar o doido cantar Tem um bestinha dizendo que tem o asa, que ela está quebrada e eu não consigo voar Se tá com medo, por favor segura a mala, que eu já tô rodando a corda pra poder te arrastar Aí o couro com a asa cresce, o bicho pega, eu vou mostrar pra esse trouxinha quem mandar nessa bodega O couro com a asa cresce, o bicho pega, eu mostro pro trouxinha quem mandar nessa bodega Aí o couro com a asa cresce, o bicho pega, eu vou mostrar pra esse trouxinha quem mandar nessa bodega O couro com a asa cresce, o bicho pega, eu mostro pro trouxinha quem mandar nessa bodega Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Olha o tirinho, olha o tirinho Olha o tirinho, olha o tirinho É pra tocar nos flores, é o de São Ferraz, a flores é do forró É hoje que eu vou encher a cara, pra esquecer os preconceitos de mané Eu hoje vou sair fazer zoeira, eu vou cair na bagaceira, eu vou dormir no cabaré É hoje que eu vou encher a cara, pra esquecer os preconceitos de mané Eu hoje vou sair fazer zoeira, eu vou cair na bagaceira, eu vou dormir no cabaré Tem um beijinho dizendo que eu não canto, que eu sou desafinado, que só levo blá 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 Enquanto isso meu CD tá aí vendendo o povo todo, tá querendo deixar o doido encantar Tem um beijinho dizendo que eu tenho asa, que ela está quebrada, que eu não consigo voar Se tá com medo, por favor segura a mala, que eu já tô rodando a corda pra poder te arrastar Aí o couro com massa cresce, o bicho pega Vou mostrar pra esse trouxinha quem manda nessa bodega Aí o couro com massa cresce, o bicho pega Eu vou mostrar pra esse trouxinha quem manda nessa bodega Olha o Chirinho, olha o Chirinho, olha o Chirinho É o Chirinho, olha o Chirinho Você vai pra galera que tem o cavalo show papai A galera dos parques de vaquejada de todo o Brasil O meu cavalo é show, papai E chega na disputa, o touro sai voando e vai se aproximando do primeiro cal Eu me deito na cela, meu cavalo sai Chamo na canhota e o touro cai E a galera grita em voz alta Eita cavalo show papai O meu cavalo é show, o meu cavalo é show O meu cavalo é show, o meu cavalo é show, é show papai Eita cavalinho não é de brincadeira Não perde uma carreira, não perde uma carreira Com ele o touro cai, é manso na porteira Tem os pés de jeito, pode chamar nos dedos Que a pancada é pra trás, é pá, é prancha, é papo É show, é show papai O meu cavalo é show, o meu cavalo é show, é show papai O meu cavalo é show, o meu cavalo é show, é show papai E venha pro meu quarto, joga no meu pau e desce Se joga, se joga, se joga, se joga E essa é sucesso no Brasil É o Super Razor Lume 2, a potência do forró Vem senhor, vem senhor O clima tá bom, tá cheio de mulher Aqui no meu quarto, parece um motel Tá top demais, tem mina no sofá Tem mina na cozinha e na sala de jantar Vizinho reclamando que o som tá alto Eu vou chamar a polícia e o bicho vai pegar Pegar uma gatinha e levar pro meu quarto Fazer o swing gostoso demais E venha pro meu quarto, joga no meu polo e desce Se joga, se joga, se joga, se joga Se joga E venha pro meu quarto, joga no meu polo e desce Se joga, se joga, se joga, se joga Um abraço aí pro meu parceiro Nando, o pé quente do forró, viu? Junto e misturado com o Tso Ferraz É show! O clima tá bom, tá cheio de mulher Aqui no meu quarto, parece um motel Tá top demais, tem mina no sofá Tem mina na cozinha e na sala de jantar Vizinho reclamando que o som tá alto Eu vou chamar a polícia e o bicho vai pegar Pegar uma gatinha e levar pro meu quarto Fazer o swing gostoso demais E venha pro meu quarto, se joga no meu polo e desce Se joga, se joga, se joga, se joga E venha pro meu quarto, se joga no meu polo e desce Se joga, se joga, se joga, se joga Oh-oh-oh-oh Música Mais um agora pra você Eu tô de boa, eu tô coisado Eu tô pegando tudo, eu tô danado Menina pavoro, pavoro, pavoro Menina pavoro, pavoro, pavoro Eu tô mentindo, não tô com nada Eu tô muito quebrado, carro emprestado Menina pavoro, pavoro, pavoro Menina pavoro, pavoro, pavoro Eu grito o mesmo, jogo o mesmo, abraço o mesmo Beijo, mejo, 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 mejo Pego o mesmo, menino apavorando Todo homem quer Eu tô mentindo pra pegar mulher Eu grito o mesmo, pego o mesmo, jogo o mesmo, abraço o mesmo Beijo, mejo, mejo, mejo Menina pavorando, todo homem quer Eu tô mentindo pra pegar mulher Parará, papá, parará, papá, parará, papá, parará Essa menina pavora, essa menina pavora Parará, papá, parará, papá, parará, papá, parará Essa menina pavora, essa menina pavora É o de Chão Ferraz, a potência do forró Vambora lá já Eu tô de boa, eu tô coisado Eu tô pegando tudo, eu tô danado Menina pavora, pavora, pavora Eu tô mentindo, eu tô com nada Eu tô muito quebrado, carro emprestado Menina pavora, pavora, pavora Menina pavora, pavora, pavora Eu brinco o mês, jogo o mês, abraço o mês, beijo o mês Laço o mês, beijo o mês, pego o mês Menina pavorando, todo homem quer Eu tô mentindo pra pegar mulher Eu brinco o mês, pego o mês, jogo o mês, abraço o mês, beijo o mês, beijo o mês, lanço o mês, beijo o mês, beijo o mês Menina pavorando, todo homem quer Eu tô mentindo pra pegar mulher Parará, papá, parará, papa, parará, papá, parará, papá, parará Sai menina pavora, sai menina pavora Parará, papá, parará, papá, parará, papá, parará Sai menina pavora, sai menina pavora Eita doidão, hein? Bora nisso, liga senhor Um abraço aí a toda turma de Jaíba Que curte o nosso som, hein? É show! Entre ser o seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Como é que eu vou guardar este amor Que tenho aqui me falar Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beija lá Mas se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito E tanto te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito E tanto te amo É outro som Perrazo Lúbido E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me conta que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito E tanto te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito E tanto te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito E tanto te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito E tanto te amo Me desculpa vir aqui desse jeito Me perdoe Pra trás de uma leveira De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu E Deus pintou e jogou fora o pincel Alô Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Me desculpa vir aqui desse jeito Me perdoe Pra trás de uma leveira De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Vem sim, vem sim Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu E despeitou e jogou fora o canção E desculpa-tubando a sua filha E desculpa-nina é um desenho no céu Eu vou aceitar a sua filha Obrigado.